Boa, sou a Vá aqui, fala MasterLake e sejam bem vindos a mais um vídeo. Desta vez estou aqui com um vídeo tutorial de como meter mapas no vosso Minecraft. Primeiro vou aqui no vosso navegador da internet, que no meu caso é o Google Chrome e entro no site minecraftmaps.com. Podem entrar no mapa de mapas, mas eu gosto deste e vai estar na descrição se quiserem entrar neste. Seguida procuram aqui, tem várias categorias, Headfender Maps, Survival Maps, vou pôr aqui no Survival Maps. Tem ali um top de mais baixados, estava lá por exemplo, vou baixar este aqui. Então vai estar aqui a descrição e tal, os comentários e vou clicar aqui em download map. Vai carregar outra página aqui e vai aparecer isto para perguntar onde é que vocês vão guardar. No meu caso aqui, vou guardar no meu mesmo trabalho. E vai baixar. Vai uma pausa no V enquanto baixa. Depois daqui de acabar de baixar, 3,4 aqui, carregar isto aqui. Acabar de baixar aqui. O que é que vocês fazem? Aqui depois de baixar, podem fechar o Google Chrome ou o vosso navegador da internet. E vou aqui onde estiver o mapa. Pode estar nas transferências, mas eu o guardei no mesmo trabalho. Clicam aqui e extrair para Ring of Fire. Vai extrair, vai aparecer esta parte aqui, vou abrir e vai estar aqui. Isto aqui, as vezes pode estar no meu mesmo, mas não é preciso. O que é preciso é o que está aqui, é isto que está dentro. De seguida, vão aqui no Iniciar e pesquisam. Se for no caso um dos XP, vão aqui em Executar e pesquisam do mesmo que eu vou pesquisar aqui. Percentagem, EPP Data, Percentagem. E procuram aqui a pasta .minecraft, que no meu caso encontra-se em último lugar. E vão e procuram a pasta Saves. Aqui na pasta Saves, vou mover o mapa Ring of Fire para lá. Depois de movido, é só aqui abrir o vosso Minecraft. Vou aqui abrir o meu. Isto a vez não vai lá a primeira. Aqui abre. Vou dar aqui uma pausa enquanto ele abre aqui. E depois de abrir aqui, vão aqui no single player e procuram o mapa que está aqui. Abre ele. Carregar o terreno. E já está. Olha aqui o mapa. Baixe aí. E pessoal, foi este tutorial de hoje. Pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, dêem like. Se gostaram muito, favoritem. E se subscrevam o canal, porque isso vai me ajudar muito. E... E...